O Jeromel, gente, ele vai voltar para uma defesa que está funcionando demais. Domingo o Grêmio recebe o Bragantino na arena e mesmo sem o Jeromito ainda, a parte defensiva do time do Renato, ó, vai muito bem, obrigado. A arte de defender, evitar um gol. Gabriel, grande, espetacular nessa bola. Nisso, o Grêmio tem se tornado um especialista. Dos 20 clubes da Série A, a defesa do Grêmio é a menos vazada na temporada. Sofreu 13 gols em 23 partidas. Está empatada com a do São Paulo. O grande segredo dos times do Renato sofrerem poucos gols é justamente porque o Renato se preocupa em jogar. O Renato não se preocupa em defender. A defesa para os times do Renato é algo de consequência. Todo time precisa se defender, mas não se preocupar excessivamente com isso. O mais curioso de tudo isso são as condições que a defesa chegou a esse feito. Por vários motivos, o técnico Renato tem mudado a escalação dos cinco homens lá de trás. Até agora, ele utilizou 15 jogadores diferentes na defesa. Em um pouco mais de quatro meses, três goleiros foram titulares. Começou o ano com o Breno. Está ali para pegar Breno no canto esquerdo. Já foi o Adriel. Tocou direto, agora teve um desvio. Salvo, Adriel! E agora é o Gabriel Grando. Outra vez, Gabriel Grando! Na zaga, cinco atletas atuaram por ali. Bruno Alves e Kahneman foram os que mais jogaram juntos. 15 partidas. Nas laterais estão os maiores problemas. Todos por lesão. Na esquerda, Renato já usou três. E na direita, foram quatro. Fábio e João Pedro não conseguiram uma sequência no time por problemas musculares. Nós estamos com esse problema de termos vários jogadores na deputada do médico. A cada partida temos que mudar a um ou outro jogador e o entrosamento não é o mesmo. Para enfrentar o Bragantino, o técnico vai ter que mudar outra vez a defesa. Kahneman está suspenso e dá lugar a Bruno Vini. Será a sexta partida sem Kahneman na temporada. Já os Brunos, Alves e o Vini formam pela quarta vez a dupla de zaga. E agora, eles tiveram uma semana inteira para se preparar. Eles sabem exatamente o que deve ser feito. Por isso que o nosso sistema defensivo tem sido muito bom. Tem dado poucas oportunidades aos adversários, entendeu? Mesmo muitas vezes tendo que trocar um jogador pelo outro. Mas, além de defender, às vezes eles ajudam o ataque. Os jogadores de defesa marcaram 19% dos gols da equipe. O lateral João Pedro, na estreia do Brasileirão, fez o gol da vitória sobre o Santos. E o zagueiro Bruno Alves já marcou quatro vezes. É o maior artilheiro entre eles. Eu acho que, acima de tudo, estou muito feliz com o meu grupo. E cada vez nós ficamos mais fortes. Mas, por enquanto, eles são especialistas na arte de defender. E aí, estão mandando muito bem.